O que eu vou falar? Peraí, peraí Eu prometo Peraí, dá o contrário, isso daí Nada disso, você vai me... Você é você que tá prometendo Eu prometo Decidir em diante Como é que é? Te amar Te proteger Ser fiel Nunca vou te trair Não acaba não? Isso nunca vai passar pra minha cadeira Eu te amo Meu tudo Isso, pronto Acabou Acabou Peraí, paga o dedo 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 Pedrinho foguetão Pedrinho foguetão Estou confiando na sua opressão Vai, vai, vai Fala 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 Peraí, paga o dedo O dedo E aí Vamos lá A rua Vamos lá Da festa, tá? Sou na casa Ih, vai jogar o piquê, pô? É nesse monte de encalhado E aí, o beijo E aí, o beijo E aí, o beijo E aí, o beijo Já vai pra lá Já vai pra lá Já vai pra lá E o beijo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo O padre, um beijo, um beijo! O beijo não tem beijo não? Isso aqui é um casal de gente decente Um beijo não tem um beijo Acabou de deixar o primeiro beijo Beija, 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 beija Aeeeeee Não pode chupar a língua Não pode chupar a língua, beija de novo Eu vou mexer Aeee Aeeeeee Agora, gente Isso aí, todo mundo de parabéns, vamos tirar esse banco aí, vamos partir pra quadrinha, todo mundo com seu casal. Homem com mulher, tá? Homem com mulher, mulher com homem, casal. Pode ter homem com homem também, mulher com mulher.